Estou de volta pro meu aconchê Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero abaixo Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder tá comigo de novo Forçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem em paz Se não há paz que eu posso viver É duro ficar sem você, beijinho a mão Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou vergonhar Na felicidade sem fim Música Música Música